A oração mental tem a mesma força da oração vocal, verbalizada? Ótima pergunta, a oração mental tem a mesma, o mais importante de toda a oração é a nossa devoção interior, a fé, o amor com que rezamos. E portanto você pode rezar mentalmente com mais devoção do que verbalmente com mais distração. Mas, aqui vem a questão, vocalizar as orações nos ajuda espiritualmente, porque nós não somos anjos. E portanto, ouvir a nossa voz, o verbalizar, nos compromete mais com a oração. É preciso focar mais a atenção, é preciso empenhar-se mais para rezar. E eu estenderia este pensamento também a nossa posição corporal. Não é o mesmo rezar sentado, rezar deitado, rezar de joelhos, abrir os braços, elevar os braços. Nós rezamos também com o nosso corpo. Na missa isso é muito evidente. Tem posições que são obrigatórias, você tem que ajoelhar agora. Se fosse indiferente, não tinha essa obrigação. Então o corpo também reza, a voz ajuda.